Aí, boa noite, Batalha Dona Rosa! Boa noite! Boa noite, Batalha Dona Rosa! Boa noite! Vem geral com a mão pro alto aí! Vem geral, vem geral! Geral com a mão pra cima, família! Qual sangue vai espichar? É dele ou de você? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só o Manoi vai chorar? Só o MC vai viver? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer e vem? Vai dar ele, carai! Bora Rosa, carai! Tio, vamo começar assim Porque cê sabe que eu já me garanto Ainda bem que o sorteio cantou Tava cansado de ficar no banco em plantos Mas eu não sou Santos Nessa fase tu tá inovando Núvidas contas eu sou o Trumão Eu te tô ensinando como o avião tá voando Então para! Tá ligado que você nunca equipara? Para! Para! Na verdade você sabe que cê toma na cara! Cara! Tio, você sabe que nunca equipara Porque você sabe que não tobra um travo Porque você sabe que nunca me falta palavra Eu vou te bater Meu mano então deixa eu te dizer Você é o santo do montem Eu dar aviãozinho Que não teve nenhuma oportunidade que você Então calma camarada Ou seja, você não compete Você é o santo do monte Eu sou Sprite de Everest Então calma! Eu te bato meu mano Você tá em plantos? Não! Então eu chamo o Japa Que vem da Bahia de Todos os Santos Então calma mano Que eu gosto do Panos A Bahia e o Santos Um monte Mas aqui é a terra dos corintianos Então tudo Que? 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 Deém Aê que é família Que ele fica certo Para o v 라는 Para quem gostou das imagens de Smith Que? Que? Para quem gostou das imagens de Sprat Um Careiro certo Mas tudo que vai Certo Mas tudo que vai Ai quem que vai puxar do tronco Eu puxo pai A gente vai puxar o que é perigo Deixa a gente puxar Deixa a gente puxar Deixa a gente puxar Gilbao Web fez cirurgia da carne que é esponjosa Onde vocês estão? Batalha do Oral Gilbao Web fez cirurgia da carne que é esponjosa Onde vocês estão? Batalha do Oral Onde vocês estão? Onde vocês estão? Onde vocês estão? Vamos gritar, família! Eu faço minha rima, mano Eu sou sempre adulto Ele fez a carne esponjosa Eu sempre absorvo conteúdo Eu vim do gueto Eu não vim do grito Você vai prefeito Então chama o Smith que eu mato no homem que está de preto Já que você é Will, Will A polícia faz Will, Will Eu não estou por reviews Você morre nas views Olha como que eu faço o true Encaixo o intrap em views Explodir, explodir o seu crânio, o seu olho e a sua retina Eu sou o próprio Bills Mas você não acabou Acabei com a sua vida Só vou ter uma levada elevada Em cima das vaginas Se você quer levada Pega Porque eu tenho a deixa Você é Bills Eu sou elite Você quebra muito Eu só quebro queijo Então para Você tá ligado, né? Para Você sabe que eu vou falar Independente dessa fita Agora você sabe Tchulala eu não vou levar Porque você sabe Nessa base eu tenho grumento De preto Já fui útil Hoje eu estou de preto Porque eu tenho respeito Não vou se tomar Porque você sabe Você tome Mas toma Porque você sabe Já toma na lona Esse cara não fala Como eu Porque você é Barcelona Você quer falar essas fita Nessa base você toma de crime No fim das contas Tô fazendo rap Pra salvar também meu time Você falou até de Will Will Nessa base você sabe tudo Aqui é sobrevivência No fim das contas Não absorvo conteúdo Eu tô absorvendo vivência Terceiro! Ae! 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 Karol sai com vontade Certo? Marulho pra quem gostou Das minhas de Sprat Música Ae! 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 Ae!